Agora o MGRCOR fala de futebol módulo 1 do Campeonato Mineiro, dia 10. Quem mora no Vale do Aço e torce para o Cruzeiro terá a chance de ver o time jogar. É que a primeira partida da semifinal do estadual será contra o Tom Benci, em Ipatinga. O Jefferson chegou bem cedo. Às 7 da manhã já estava na fila para garantir os ingressos. Tudo isso com medo de não garantir o ingresso? Com certeza, é muita expectativa, né? Assistiu Cruzeiro em casa? Em casa, melhor ainda, né? Agora é só esperar que o ingresso chegar. Só esperar, muita expectativa. E aí, arrisca um placar? Ah, 2 a 0, tá bom. O Cruzeiro joga contra a Tom Benci, às 7 e meia da noite, no Ipatingão. Partida válida pela semifinal do Campeonato Mineiro. Foram distribuídos 22.500 bilhetes nos postos de vendas da região. Na manhã desta quarta-feira, já havia filas nos locais. Isso porque, quando o assunto é ver a raposa jogando em casa, ah, nem o sol quente desanimou a torcida no primeiro dia de venda. Pelo contrário, a torcida azul celeste está empolgada e arrisca o placar. A 3 a 0 para nós está de bom tamanho, para representar em Patinga. 2 a 0, para nós Cruzeiro, é lógico. E você está aqui na fila desde que horas? Eu estou aqui desde 10 horas da manhã na expectativa. Vai comprar quantos ingressos? Vou comprar uns 8, mais ou menos. E arrisca o placar aí para a gente? 3 a 0 para nós. Se o torcedor está com boa expectativa para o jogo neste fim de semana aqui em Patinga, para o comerciante também não é diferente. Viu? Aqui nesta loja, olha, artigos do time. Aqui temos até uma, olha só, um kitzinho baby, caneca, copo, a camisa oficial do time. E eu vou conversar com o Fernando agora, que é o gerente desta loja, proprietário também, né, Fernando? Como que está a expectativa de vendas aí para este fim de semana? A expectativa é muito boa, né? Movimenta toda a cidade, a parte hoteleira, a parte de alimentação. É muito bom para o torcedor, porque tem muitos anos que o time não vem aqui. Essa reforma do Ipatingão foi muito importante para a cidade. Então a gente tem que apoiar o time do Tigrão primeiro, para trazer esses times para disputar aqui. Então é muito importante para o comércio em geral sempre ter jogos importantes para a gente. Se por um lado o Tigrão não fez tanta felicidade assim da torcida, o Cruzeiro por outro dá aquela amenizada na torcida aí e também aquece o comércio aqui. Isso mesmo, porque aqui na cidade tem o torcedor do Tigrão, mas tem torcida do Cruzeiro e tem torcida do Atlético também. Então é importante o torcedor sempre participar, apoiar o time da cidade e apoiar o comércio da cidade, que isso é importante para a gente estar sempre girando, dando alegria para o torcedor. Muito bom. E o estoque de vendas está bom também, Fernando? Está bom, a gente repou, sempre tem produtos e a gente também trabalha com camisas oficiais e personalizamos também. Colocamos nome e número oficial que a pessoa gosta de presentear as pessoas.